A expectativa é que seja hoje, né? A previsão é pra hoje, mas só posso dar entrada no hospital, né? Depois do pagamento do plano de saúde, né? Pro hospital, pra conta do hospital. Gabriela, na semana passada havia um impasse, né? O plano de saúde disse que ia pagar 100 mil, mas você teria que pagar 400 mil pra dar entrada no hospital. O que que ficou definido? É, o que ficou definido é que saiu uma nova liminar obrigando eles a cobrirem tudo, né? Tá. Então, ele, na sexta-feira, à noite, saiu uma nova liminar, né? Obrigando eles a fazerem o pagamento. E aí já ficou pré-agendado do parque pra hoje. Só que, de qualquer forma, eu só posso dar entrada mediante o pagamento, né? Então, assim, eu vou esperar mais ou menos até o horário de início, né? Despediente bancário, que vai ser por volta de 10 horas, pra eu ir no hospital, porque não vai adiantar nada eu ficar lá esperando até agora, né? Esperando agora, porque talvez eles não tenham pago. Eu tô aguardando, ou o plano avisar, ou o hospital avisar que o pagamento foi feito pra eu poder ir. Gabriela, e precisa, né? Você precisa ser operada num hospital que tenha esse tipo de atendimento, porque a sua menina, ao nascer, imediatamente precisa ser encaminhada pra cirurgia, é isso? Ela precisa ser encaminhada imediatamente pra UTI. Aí a cirurgia deve ocorrer nos próximos 5 dias, né? Tá. Depois que ela nascer. Porque aí ela tem que ganhar uma força, uma resistência, né? Ganhar peso e tudo. Você tá de quantos meses, Gabriela? Esse parto, ele tem um limite? Qual que é o seu limite pra esse parto? É, na verdade, amanhã seria o limite, né? Porque eu... Tem que ser um parto muito programático por causa da questão da UTI e da neném, né? Eu não posso entrar em trabalho de parque, né? De qualquer jeito, assim, porque ela já tem que nascer num hospital de referência pra ela já receber os primeiros atendimentos depois do parto. Entendi. Ou seja, de amanhã não pode passar de jeito nenhum, mas se Deus quiser, não vai passar nem de hoje, viu, Gabriela? Porque se Deus quiser, essa menina nasce hoje e com toda a saúde. Agora sim, Gabriela, é claro, né? Que é um dilema, você tá aí com esse sorriso no rosto, porque você tá com essa expectativa. Graças a Deus, nós também estamos, viu? Eu tô aqui com a minha também aqui no forninho e consigo totalmente entender a sua situação. Eu me coloco no seu lugar. Aliás, recebi mensagem de muitas grávidas esse fim de semana, gente, preocupadas com ela, né? Porque a gente fica imaginando, é um momento tão sublime na vida de uma mulher, Gabriela. E aí aquela felicidade acaba abrindo espaço pro medo, pra apreensão, que foi o que você viveu nos últimos dias, né? Nos últimos meses, né? Já foram, assim, bem difíceis e ter passado pelo que a gente passou nas últimas semanas não foi fácil. Sabe? Foi muito angustiante, né? Muito medo de não dar certo nesse hospital, que é um hospital onde nem tem o tratamento de referência para o tipo de problema de coraçãozinho dela. E muita angústia, muita noite sem dormir. Mas hoje eu tô mais em paz. Eu acredito, né? Que dessa vez eles vão cumprir, né? E a expectativa é as melhores, que ela, né? Que ela chegue da melhor forma. Eu sei que ela tá sendo muito esperada. Acho que todo mundo tá esperando, né? A Elisa nascer, que ela nasça bem, que ela, né? Que ela, hoje, vai começar uma nova fase, né? Uma nova batalha pra nós. Porque, né? Ver ela tão pequenininha, assim, tão frágil, né? Por tanta coisa que ela vai passar, mas eu sei que ela vai vencer tudo. Ela vai, ela vai. Eles são muito guerreiros, viu, Gabriela? A minha menina, quando nasceu, foi pro UTI também. Eles são guerreiros, eles nos surpreendem todos os dias. Só pra finalizar, pra já ficar, inclusive, um alerta pras pessoas, né? Como que você descobriu esse probleminha que ela tem? Foi em exames de rotina? Pra gente mostrar a importância de se fazer um pré-natal, né? Sim. Eu fiz, né? Meu pré-natal, né? Todo certinho. Foi uma gravidez planejada. Então, antes eu já tinha procurado médico. Mas, numa das morfológicas, na segunda morfológica, deu uma alteração no coração. Tá. E, muitas vezes, às vezes, é tipo, os problemas de coração não aparecem na morfológica. É. Tem um exame chamado ecocardiograma fetal, que ele avalia somente o coração do bebê. Esse exame, toda grava deveria fazer. Toda grava. Deveria pedir pro seu obstetra, né? Pra passar, porque tem alguns problemas que não é identificado na morfológica. E aí, como o exame é detalhado, o coração do bebê, ele explica, né? Os procedimentos, porque, assim, a maioria das cardiopatias, elas têm que ter um tratamento imediato, né? Tem que ser um tempo programado também, pra criança já receber os primeiros atendimentos, medicação, pra não poder receber alta pra casa, né? Se não tiver tudo certo, né? Pra, realmente, se tiver um diagnóstico, né? Grave, igual... O da minha bebê é a cardiopatia mais grave que existe, então... Descobriu nesse exame, no ecocardiograma fetal. Sim. Tá. Isso, no ecocardiograma fetal. Feito por um cardiologista pediátrico, né? Sim. Mas tem especialistas, né? Mas o nome do exame é esse e toda grávida pode fazer. É, fica o alerta. Fica o alerta, então, pras pessoas, né, gente? A importância de fazer um acompanhamento, de pegar todo o laudo médico, de fazer esse tipo de exame, por exemplo, ecocardiograma fetal, eu fiz, graças a Deus, a minha menina tá tudo bem. E são exames, e é uma tecnologia hoje tão avançada, que nos permite saber de tudo antes. Porque se Deus me livre, guarde, por exemplo, ela não tivesse feito isso, a nenenzinha dela poderia nascer e não sobreviver. Mas, graças a Deus, ela fez, conseguiu, apesar desse sufoco todo, né, Gabriela? E ela vai nascer, viu? Com muitas bênçãos, que Jesus acompanha em vocês. E aí, se Deus quiser, amanhã a gente traz a notícia de que ela já está na UTI, mas que vocês estarão bem, viu? Dê notícias pra gente, por gentileza. Muito obrigada, muito obrigada a todos que torceram, né, que rezaram pela gente. Mais tarde, né, eu tô super ansiosa que não passe de hoje, né? Mais tarde, a Elisa tá aí, provavelmente amanhã vocês já podem, né, mostrar que ela chegou. Se Deus quiser, se Deus quiser, meu amor, tudo de bom pra você, que Deus abençoe vocês,